Mãe, deixa a chuva, deixa a chuva, deixa a chuva, assim. O que foi? Os pincéis da cabeça, mas o que você diz? O que é? E a batata na cabeça. E a batata na cabeça, a batata na cabeça dele. . . Zalto Fechei Meutê, meu pai, não perdiando as coisas contra vocês Então, por onde você sobra? Por onde você sobra? Por onde você sobra? Por onde você está? É assim você não me lembrou. Eu me lembro seu mordinho e até o meu pai do chico Você, você então? Posso que... Mas você sobra? Eu perdi ela porque você é esse tipo de casas Você está bem, ele me lembro. Você está bem, eu faço. Eu becky, tá, eu vim soa, eu vou falar como eu falhar. Eu vou falar para mim. Eu vou falar com vocês. Vou falar para você. Me sou mais proibido. Não vou ir para o meu professor. Por que você não vai? Vou falar para você. Eu fico em professor e abraço ao meu professor. Não vou ver o outro. Você é uma bicha. Você é uma bicha? Você é uma bicha que você tem? Não é uma bicha. o que é, o que é? não, não sou negativo não sou negativo bichinha, bichinha nós temos, bichinha eu vou nosätrinha é a fria, bichinha nem podia ver o tipo de coisas É isso aí, melhor. Deixa ele ver o que você está me assustando. Vou dar esse cão de cabeça. Vou dar uma olhada para você ver o que você está gostando. Vou dar uma olhada. Você não vai ficar com você? Não, não. Por que eu não me preocupo? Eu sei que você está muito gostando. Você está muito gostando. Fala, você lua! Você é lindo, você é muito bonita. Você não é apenas bonita, você é muito bonita. Você é um amor, você é muito bonita, você é muito bonita. Então, por que o mundo vê o que você quer ver? Porque essas pessoas são brilhantes. Eles não têm um amor. Você é muito bonita. Você é muito bonita. Você é muito bonita. E você é lindo, bebê. Você é bem, você é uma pessoa bom, você é muito bonita, você é uma pessoa bom Uberlenos comigo e eu todos eles. Vamos embora. Então, eu vou vir aqui. Duque a umaária que você tem a ver. Vamos, eu vou vir aqui. Pabó, isso é o meu filho. Esse é o filho? Abnei, você quer que você faça essa? É uma coisa que você fez a Deus! Você não acha que Deus faça isso? Por que é isso? É uma amã! Você começou assim na época, ela fez isso. Não é uma coisa que você fez? É uma coisa que você fez a Deus! Estou abençando, obrigada. Estou abençando, não pôs com uma das coisas que não tenha entendido. Brava, eu não pôs com uma das coisas que não tenha entendido. Você quer que você tenha saudades e você tenha gostado com vocês. Eu quero que você tenha gostado. Vamos! Vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos lá, podemos adicionar a delas e alas. Vamos! Não adoram mais, por favor! Mas por favor, eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso.